Gente, o povo do Encontrinho já tá chegando, olha pra isso, eita, já tá cheio de gente Essas duas aqui vocês já conhecem, sigam ela, não tem? Ela faz as coisas bonitas, olha que menina bonita, gente Depois todo mundo tem que assinar uma autorização de imagem pra ninguém me processar depois Aí esse salão vai ficar lotadão de gente Meu capacete, ó Gente, 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 já ganhei presente, olha Viu? Quando tu vier pro próximo encontrinho, não faz presente pra mim Gente, ganhei presente da André Alica, você não ganhou porque não fez Esse aqui tava na fila, gente, aqui tem fila pra presente É, na fila, tem um muito especial, que faz parte da minha coleção Eu sou uma pessoa muito louca, que eu vejo coração empurro, até me arrepia E esse eu tirei da minha coleção Gente, olha pra isso, é uma pedra Gente, é uma pedra de coração Eu tenho umas 20 Obrigada Por favor, alguém me filma aqui, porque eu vou ter que usar isso Filma, Margarida Por favor Já tá filmando? A Regina, a Regina, né? A Regina me deixou de pertinho, por favor Ok, desculpa, desculpa Peraí, já tá gravando Desculpa, desculpa É que eu vou dar pra gente de iniciante, tá? Estagiário Não existe isso de simples Existe o de coração A minha aula Pode acertar Gente Gente Ai, foi o Nicolás, não me deu Não, vamos botar do Margarida pra combinar com a gente Ai, amarela Eu tô cheia de pulseira Essa aqui foi minha que me deu A pulseira eu vou botando e tudo tiver Onde eu tava até aquele pulseira Nossa Pronto, assistente Pode desculpa Deixa eu te dar Onde a Maria Raquel é esse, meu bem? Tá gravando, Mariana? Tá gravando Peraí, peraí, vê se tá gravando Tá Pequenininho pra não ocupar bagagem Se a pessoa não vai achar de bagagem Viu? Eu falei Ela vai botar cheio de prezeite Então é levinho É o que? Gente Tira o marcador Não dá que não Como que não é? É tisuru Mas é um origami com tecidos Não é com papel Que lindo Ó, gente Encaixa e desencaixa E olha com uma bomba Tão boletinha já Pô, tem brazinha? Só pra mostrar o carinho Eu tô tremendo Mas é porque eu tenho uma coisa não É porque eu não tô mentindo hoje Tô gravando, hein? Tô gravando, hein? Sim Não, gente Vocês não têm noção Eu tô em pé Eu tô ótima Tanto é que eu tava ontem falando com uma amiga minha Também Olha, eu tô mal de dor Eu tava chegando Eu tava sem jato de dor Aí alguém lá pra mim Fala assim Margarita Aí eu faço Vem assim A mulher falou Larga de ser mentirosa Que você não tá Eu tô na porta E fora os pulos de homens Que você deu pra mim Mas me parece que pulo Aqui foi tudo Porque melhorou É pertinho Ontem eu fui Eu tive que tomar revés Nossa E não viu a pior Não, homem Eu tenho muita dor de sol Tchau Que vocês não vão ficar sabendo das minhas dores Gente Gente, que pior que eu vou ficando reemocionada E o tamanho superno faz o efeito E eu descobri na casa de Lia Que eu fico emocionada E o calor vem de força Chegando Gente Que lindo, hein Faz propaganda de tudo, mulher Faz propaganda Abra uma loja pra visitar Então, a minha loja da visitar É o sonho Né O sonho Gente, ó Pessoal de Curitiba Né, meninas Pessoal de Curitiba Meninas de Margarets Amam, Marcos Olha pra lá E dá um beijo Pra as meninas de Margarets Ah, eu tava de costas Gente, desculpa Valdinha Ó, porra de inveja Oi, Claudinha Beijo pra tu, mulher Oi, gente Desculpa que eu fiquei de costas É porque eu fiquei emocionada Que bom Consegui o meu empurro E aqui é Se eu me engano Não leia que é meio cordurada Nossa Agora vai ler mesmo Eu não leio Porque minhas intimidades Eu não gosto de ler E eu também tô sem óculos O povo fica curioso Pra ver meus cartões Eu choro Você chora E faz a gente chorar É Mas eu não era choro Não, eu não era E quem me conhece Eu acho que eu faço Eu acho que eu faço Vai continuar gravando Esses detalhes aí Tchau Distribuindo as cartelas Para um bico maravilhoso Com prêmios sensacionais Os carros, zero quilômetros Apartamento Apartamento Ombiliado Reforma da sua casa completa Pelo formato casa Uma viagem de dez dias Com todas as pessoas pagas Que você estava Na Bahia Lugar a escolher Daqui a pouco Gente, eu vou mostrar pra vocês A minha câmera mirim Ela Ela A poderosa do youtuber Ela tem canal Vou deixar aí embaixo O canal dela Pra você seguir Mais de longe Mais de longe Vai com a pergunta Já está linda Vamos começar Nos assumindo Primeiro prêmio Vamos começar O que é que está saindo com a gente? Eita, não adianta, é muita gente que quer falar o que é que quer falar hoje. Estou chegando. Hum, eu vou crescer, viu? É com a Anel do Poder. Acabei de ganhar esse anel maravilhoso, olha, com a esteja. Próximo número, 71, 71, 71, 71. Próximo número, 51. Boa ideia, boa ideia. Ah, é 51, 71, 71, 71. É, gente, vocês andem rápido, que é muito frio, não pode não tirar. É, bora com a Anel do Poder. Meia, cinco. Número? Número 27. Número 7. Olha o que ela ganhou. Continua, continua. Número 14. Antes do 14, qual que é? Número anterior, que a gente não sabe, vim lá. Número 34. 34. 34. Quem foi? Eu. Número 4. Não, todo mundo aqui é honesto até que se troca o contrário. 16. Bingo! Sério? Bate para. Olha para isso. Animação. E agora? Continua, continua. Continua marcando. Número 44. 44. 44. Lingo! Eu, eu, eu. Deixa eu ver. Não, isso aí é, como é que é, quando a gente emprega, quando a gente emprega, quando a gente emprega, o parente, como é o nome que dá, isso não é batismo, fica gravando. Não, tem muitos pais, só não. Parabéns. Está na hora de apagar a gente, vamos cantar aquela musiquinha, aqui é uma vela, parabéns pra você, parabéns, canta a gente, pelo seu aniversário, que Deus lhe dê, muita saúde e paz, que os anjos digam amém, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu amém. Feliz aniversário. Viva Marcial! Passamos por um momento agora, extremamente emocionante nesse encontrinho, que eu parei todas as nossas atividades, porque eu vou voltar a fita, e vocês, maridos, por favor, prestem atenção no que Fábio vai falar. foca em Fábio, em Fábio. Fábio, diga. Por que que você ama Lilian, Fábio? Ué, porque o amor acima de tudo tem que ser o amor acima de tudo. E aquilo que você falou, como é importante o quê? Mais importante saber amar do que acima de todas as coisas. Olha, gente, você faz todas as vontades de sua mulher, Fábio? Mesmo que eu possa, eu faço. E ela é feliz com isso? Espero que sim. E você é feliz em fazer vontade dela? Olha, gigantemente. Maridos, o segredo do casamento feliz, façam todas as vontades das suas mulheres, porque mulher insatisfeita é uma praga. Então, sigam o exemplo do nosso amigo Fábio. E desse também, ó. Essa joia aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e eu quero que vocês falem a verdade. Não precisa. Podem mentir se quiser. Vocês gostaram do encontrinho de hoje? Sim! De novo. Vocês gostaram do encontrinho de hoje? E pra você que ficou aí e achou que era trabalho vir aqui em Santana, perdeu, Playboy! Gente, e agora eu quero... A gente esqueceu da apresentação das crianças e eu vou mostrar pra vocês uma menina prodígio que tem um canal no YouTube maravilhoso. Vou deixar o canal dela aí no box de informação e ela vai falar um pouquinho pra vocês. Com vocês, Júlia, a linda. Oi, gente! Oi, gente! Eu tenho um canal no YouTube chamado Gilba Marcele. Eu mostro tudo que vem da minha cabeça. E eu tenho quantos anos? Eu tenho 10 anos. Minha mãe chama Simone. Eu tenho um irmão chamado Caio, de 19 anos. Eu acho que é só isso. Eu tenho um gado, um cachorro e dois filhos. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal. E... Júlia Marcele 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 se inscreve com LLs. Manda beijo. É só isso. Beijo. Gente, acabou o encontrinho. A gente tá aqui na casa de Jane. Olha a Gabi, o John. Oi, John. Oi. Olha a Júlia. A Gabi, a Gabi.